Após determinação de inquérito, a Polícia Federal vai investigar vazamento de dados do presidente Jair Bolsonaro. Reportagem do Antônio Maldonado. A Polícia Federal vai investigar o vazamento de supostos dados do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, de ministros e de apoiadores do governo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, determinou na manhã desta terça-feira a abertura de um inquérito para apurar os fatos. Segundo Mendonça, as investigações devem avaliar a possibilidade de que tenham sido cometidos crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. Os dados foram divulgados na noite de segunda-feira em perfis do Twitter supostamente ligados ao grupo de hackers conhecido como Anonymous Brasil. Tratam-se de informações sigilosas como salário, endereços eletrônicos e físicos, telefones, perfil de crédito, renda, nomes de familiares e bens declarados. Uma das contas responsáveis pelas publicações foi suspensa minutos depois e o site onde estavam armazenados os dados saiu do ar. Oficialmente, o Palácio do Planalto não atesta a autenticidade das informações atribuídas ao presidente e aos familiares dele. O vereador Carlos Bolsonaro, no entanto, chegou a confirmar pelo Twitter que dados pessoais dele haviam sido vazados. O mesmo fez o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, que garantiu que faria um boletim de ocorrência sobre o caso. A ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, que também foi alvo do grupo de hackers, não disse se as informações são verdadeiras ou não, mas divulgou uma nota afirmando que a divergência de ideias jamais deveria ser justificativa para a prática do que definiu como ação totalitária e antidemocrática. A avaliação do Palácio do Planalto é que os dados ficaram pouco tempo no ar e que o melhor é não falar muito sobre o assunto para não dar publicidade ao grupo de hackers responsável pelo vazamento. De Brasília, Antônio Maldonado.